Tem um ator que tá pé da vida com a Globo, porque ele está no ar em uma novela e ele está cobrando a Globo porque ele não recebeu o cachê por essa novela. É uma reprise, na verdade é uma resibição, e ele tá reclamando disso justamente porque é uma novela que fez muito sucesso, estão usando obviamente o nome dele e a imagem dele pra fazer a divulgação do lançamento dessa trama e ele meteu a boca no trambone pra falar que não tá recebendo um centavo por isso. Isso vai dar um efeito dominó que outros vão aparecer. Ah, com certeza. Que fase, né, da emissora também. Sônia, a gente não tá falando de qualquer ator não, a gente tá falando de José Maier. José Maier tá pistola com a Globo, pistola.